Essa música é linda! Nossa! E nos eleva, alma e espírito, né? Nossa, acho demais! Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos No céu azul, de estrelas montilhadas O Teu poder, mostrando a criação Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Quando há vagas nas matas e florestas O passarelo alegre ou só cantar Olhando os rios e mares e montanhas Em tudo vejo o Teu poder sem par Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Quão grande és Tu Com grande és Tu Quão grande és Tu, quão grande és Tu Obrigado.